E gol esquisito no Maracanã. Thiago Silva lança do campo de defesa. O alvo era tuta, mas o zagueiro Luiz Alberto Cabecinha encobre o goleiro Fábio Costa. A lambança custa a invencibilidade do Santos, o último que ainda não tinha perdido no campeonato. Cruzeiro, Santos, Internacional e Fluminense lideram com 13 pontos.